Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado A rapaziada diz pra nós que você é índio, porque cê tá ligado, meu parceiro Não bota a bagada, se liga, não bota você, não bota você da cadeira, rapá Cê tá ligado, parceiro? Eu vou te ensinar o que é seu irmão cristalheira Você vem do Rio, e não, não dizia Porque cada rima que eu não, ele fica calatrinho, porque tu tem da cancão E pra mim tá tranquilo, eu exploro pra geral que já não é vacilado Ele é da Hollywood, essa porra que não é tudo Rapaz, então eu ralava essa aventura, porque cê tá ligado, índio Não bota o senhor aqui, eu não tô índio, tá ligado, meu parceiro Por que cê tá ligado, vai se ver com a sua tri Arriba, deu maio da galha, mas eu nem continuo lá Por que cê tá ligado, eu cego, 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 cego Arriba, bateu vários com as aulas de Vavaú Direito de reis, vai ser esse chamado Faça um bom respeito pra mim, eu vim da zona oeste do Rio de Janeiro, ali o bagulho é doido Tomo janta, aqui a poesia, papo reto Ei, ei Ai tá tranquilo, eu vim e tô pra guerra O dedinho do cordão é pra fazer o fio terra Se liga ai meu mano, é papo reto Eu gasto minha onda meu parceiro, e esse é o dialeto Ai, tua cara é uma placa de pare Que o peixe parece ser até o tênis do Gaspar Aí se liga meu mano, eu tô sofrido Eu vim aqui pra galera, pra poder interagir Ai, tá tranquilo, é meu sequelo É isso ai parceiro, não me enganei, ele veio de chinelo É isso ai parceiro, um pique não para Você é um chiclete e parece até uma capivara Ai meu mano, se liga só no papo reto Eu gasto minha onda, e esse é o dialeto Ai amigo, você é uma bruxa E fala que faz rap e na verdade ele curte uma rocha Ai parceiro, eu tô na boa Falou que eu sou índio, tá tranquilo Eu tô na ponta da canoa Se liga, é isso ai, me acompanha Tu me derruba da canoa e hoje o nome tá espiranha Se liga, eu sou meu mano, é isso Eu faço meu freestyle, eu represento e falo Rap é compromisso, é isso E hoje o tanque é meu palco Então tira a fralda e veste rap, teu nariz tá cheio de palco Eu tenho que gastar com o sapatinho no céu madruga E tu falou que eu sou índio então Uga, uga, uga Já tá tranquila de bermuda A tua prima vai lá em casa e ela suga, suga, suga Eu faço meu freestyle, meu nome é Axel Márcia Eu sou lá, é underline A isso, o memório fala a verdade e a resposta Vem de tu, seu merda Se liga, meu mano Tô tranquilinho Vou de tapete lá pro Oriente Médio Fumar com o Aladim É isso Tranquilo e bem o prego Eu sou o xamapoeta Respejoto aqui no terceiro milênio Aí, parceiro, essa é minha trajetória É isso aí, parceiro, é uma análise combinatória Aí, parceiro, essa é a trajetória Eu tô no tanque e logo ali tá o V da minha vitória Aí, parceiro, então me filma Dá um alô pros MC aí, então foram com a Dilma Aí eu represento, é hip-hop Vai morrer agora com o óculos do ciclope De inglês Eu quero, Jeffy, Jeffy Por favor Por favor, Jeffy Ó Aí, ó Tá acompanhando O cordão não se enterra, meu nome Tu tá enganado O cordão tá contando Pra ferra de sempre eada Então fica quietinho Eu serei organizado Eu morro pra tu Agora que eu deixo inagado Falou de arrasta, tô tranquilão Eu sou milagra puta Que pariu, verdade, uera e safadão Como é que tu vai me gastar, Rafa? Eu vim que represento a sua cidade forte pra cá Rafa Usa e abusa Tu vem do rio Pra chegar aqui Pra tomar vento pra medusa Como é que tu vai me gastar, meu cartão? Eu sei, eu vejo lá Mas vocês não são ligeiros Porque, rapaz Chegando no improvisado Tu é índio Você nem sabe Pioca de macaco Se liga, meu parceiro Que tu rouba na selva Tá ligado, meu parceiro Agora que eu não sou de guerra Tá ligado, meu parceiro Ah, ah Se fuder Não adianta a vinte Tu da ponte pra cá Que dele vai te amassar Não liou que é verdadeiro Eu vim de caixeira Puto de pariu Mas eu cheguei, vim do sangueiro Segura pra mim, Didier, ha! Salve, salve novamente Estamos de volta Com os óculos do Ciclope Então é o seguinte, rapaziada Barulho para quem gostou mais da rima da MC Demi Barulho para MC Chama Boa!